Oi, gente. Oi, gente. Boa tarde, meu povo. Ótima. Cerca? Quarta? Quarta? Quarta. Olha que a gente está aqui no dia para o dia. Hoje a gente trouxe a Leila para mostrar para vocês alguns mais que os produtos da gente está aqui. Aprende a gente tem a nossa promoção de hoje, que a gente tem que ter todos os produtos da loja. Os produtos da loja, os produtos que vocês vão ver aqui na live, um e mais 10% pagando pelo tipo. Então, dá para apresentar a promoção de levar todos os produtos da loja para casa. E depois, mais a gente está. Não sei se vocês já conhecem essa Leila, mas eu acredito que ela é maravilhosa, super gigante, que a gente está muito bem. Vou deixar vocês aqui na mão dela, tá? Tenha vontade. Faça as perguntas que a gente consegue acompanhar as perguntas de vocês e aí a gente vai receber. Se apresenta a mulher, a paz, o filho, faça a todos os produtos da loja. Obrigada. E nós vamos começar agora com um gelzinho que é campeão de vendas. Olha isso, gente. Que delícia. Vibrador líquido em gel. Esse daqui é Sonavaide. É a linha Dose de Prazer que a sua pizza plantou. Uma linha prática para você levar em qualquer ocasião. Esse daqui é para potencializar o seu orgasmo. E o sabor dele, gente, é de menta. É o famoso experimenta, que é de menta. Então, aproveita agora que ele está com um preço imperdível. É como o Emile falou. Nosso preço é 65%. 65%. E se você pagar no PIX, você vai ganhar ainda mais 10%. Torna Vibe, só que esticato. Já, Leila, como é que eu uso isso aqui? Ai, é simples. Você está com muita tesão, mas não consegue ter o orgasmo? Seu parceiro sempre goza de você. Acabaram os seus problemas. Respeitou na Vibe e vai te ajudar a chegar juntinho com o seu parceiro. Sim, você vai aplicar um pouquinho no seu dedo e massageando. Você precisa. Massagear, vai um pouquinho na entrada da vagina. Só vai te dar uma dica, viu? Não deixa o boy fazer aquele sexo oral. Não sei, vai estar que vai estar o quê? Com o AVC, viu? Jó, 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 jó. Entendeu? Avisa antes. Seja dominadora. Qual o nosso próximo produto? Ah, o Arrepiei. Saleira, por que serve o Arrepiei? É um geladinho com sabor maravilhoso de uva. Supa que é de uva. Você que está agora, nesse momento, tá bom? Assistindo a gente, fecha as suas compras. Faz as suas compras. Compra a linha todinha da Saleira. Doses do Brasil. Eu sou sofisticado porque eu vou te falar. O Zazá vai ser surpresa pra você. Saleira, como é que funciona isso daqui? Vou falar agora. Ai, Saleira, meu parceiro demora. O que é que eu faço? Eu falei, eu gosto. E a pessoa fica lá, fica lá. Eu acabo me moscucando. Saleira, eu quero esperar um pouquinho. Não quero gozar tão rápido. Ah, o Arrepiei. É um geladinho. Tudo que é frio retardo da sua cor. Tanto pra mulher quanto pra homem. Se você tá aplicando um pouquinho nos seus clitórios lá, hum, vai esperar assim um pouquinho. E o sabor maravilhoso. Arrepiei. Tá a linha da Sope Spicato. Spicato. A Emily vai mostrar pra vocês aqui a textura dele. Ai, eu queria falar pra vocês. Olha. Olha a coisinha dele. Que delícia. Sopa que é de uva. Olha essa textura maravilhosa. E se você, fica aí óbvio, se você olhou os vídeos mais cedo da Saleira no YouTube, ou já está novos vídeos mais cedo no YouTube, canal Mies Moda Íntima, que nos dicas maravilhosas nos nossos produtos. Corre lá mais tarde, tá? Depois da sua compra. E dá uma olhadinha como que usa esse produto. Várias dicas maravilhosas pra você. Perfeito. Uma delícia. Salei de um meu boy. Também vai retardar a circulação? Vai sim, tá? Então, aproveita essa promoção. Olha só, vence hoje. 65% de desconto. E para ganhar o meu pico, o que você vai ganhar? Mais 10. Mais 10%. Então, a linha Arrepiei Dose, da Tia Leila, que é a espécie de idose pra gente, eu estou sofisticada. Vamos para o próximo, por favor. Ah, a minha paixão. Gata louca, gata louca. Isso daqui não é delizável. Isso daqui, amiga, se você está cansada, ai, se você não quer namorar, se você quer dormir, isso daqui, amiga, levanta de tempo. Isso daqui estenta, esfria e vibra ao mesmo tempo. Não precisa colocar na sua boca, porque a Tia Leila, que é o que você fez, uma dominadora. Quando você faz o seu pequeno nutrição, os pequenos lábios, na entrada da vagina, o sangue vem sobre a sua roupa, o seu clitório vai começar a pulsar, porque é orgasmo inmediato. Eu gosto muito das meninas, eu fumo tratamento, sabia? Porque nós mulheres somos assim. Quanto menos eu faço amor, eu quero fazer. Quanto menos eu faço, eu não quero fazer de jeito nenhum. Então o que nos falta? Um estímulo. E se eu passar um pouquinho de gata louca no meu clitório, é a mesma, mesma, mesma sensação de estar transando. O meu cérebro não vai ver um homem, mas vai ter a sensação. O meu sangue vai correr mais rápido. Meu metabolismo também. E se garanto, viu? Você vai ficar mais nova, vai economizar o Botox, usando o Buspetox. Então vamos lá. Gata louca da Soficicato, tá bom? Aproveita essa promoção. De quanto, Emily? Perfeita. Você entra em todos os produtos. Você tem mais de Deus. Olha, imperdível. Olha só, a Tia Leila preparou essa promoção pra vocês. Então, corre. Compra toda a linha, doses de trazer da Tia Leila Sexperts. E pegue esses vídeos, viu? Compartilhe os vídeos da Tia Leila. Ensina a mulherada a usar os produtos. Porque a informação você tem demais. E as dicas? A dica também, a Mies se preocupa com vocês. Trazendo a Tia Leila Sexperts pra você. Qual que é o nosso próximo? Ah, o pai tá on! Porra! Pode! Amiga, na hora, na hora. Eu gosto, olha, você tá no barzinho, o cara tá animado, o cara tá fazendo mil e um promessas, vão sair daqui, a gente vai pro motel, sair daqui, a gente vai pra minha casa. Amiga, corre, vai no banheiro, dá uma passadinha lá, você já sai daquele jeito. E sem contar que quando a mulher tá esticada, nós já vamos ver se ele tomar um seromônio, que é especialmente o chefe do rosto. Amiga, você vai sair do banheiro e vai andando. Não vai ser só o boy que vai te querer, não, vários homens. E quando você se sente o quê? Amada, desesada, uh, que vai lá em cima, solta em cima. Amiga, felicidade na festa. Gata louca, comenta hoje, 55%, gente, tá no meu fixe? Tá no meu fixe? 10% paga no meu fixe, entendeu? E a questão do frete, me conta, hein, Emily? 10 mil grátis. O que que é isso? 99 mil reais. Gente, pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil. Mas não tem que ter 10 mil de vida. É mais rápido? Gente, que loucura, loucura, loucura. Igual o Luciano. Qual que é o próximo? Vamos lá. O Brasil do Pai Taon. O Pai Taon. Sabe aquele cara que não fica nem lá, nem cá? Ele tá com tesão, mas tá com muito nervoso? Resolveram os seus problemas. Isso aqui vai potencializar o prazer. Vai ajudar o rapaz, sim, ficar no ponto, no ponto exato de te dar vários prazer. Ô, Tia Neira, mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiz sem graça de falar isso com o meu marido. Meu marido não aceita esses brinquedinhos. Como é que eu faço o meu marido usar isso? Ele vai saber do ar. Regra a linda, se a Leila está aqui perto. Passe um pouquinho na primeira falando de você dele. Coloca a brinquedinha estrada do seu agente. Aí, na hora que o marido vem com o pé, lembrando, lembrando, dominadora. Não deixe ele fazer o seu lado de você. Porque se a boca dele pegar lá embaixo, vai ficar assim. Um, 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 um. E ele vai falar, o que é isso? Isso, isso. Em vez de puxar lá embaixo, vai puxar na boca. Então, se ele baixar você, ó, levanta a pessoa. Vai você, faz um catch inesquecível. Tá? Quando tiver meia assim, aí começa a brincar. Dá uma esfregadinha na sua pepeca no menino e o pai vai ficar onde? No pênis dele. E se ele conseguir penetrar, aperta a pepeca. Aperta a pepeca e o produto vai tudo no pênis dele. E de repente, vai ficar duro. Muito duro. As veias puxando. E eu tô assim, o que é isso, amor? E você fala, é eu. Entendeu? Vai achar que o segredinho é que o poder todo está com você. Mas você que é sobrinha ou está querendo uma zozinha extra, eu sei. É muito, é muito trabalho, é muito dia a dia, não é verdade? É muito cansado. Se você não está comparecendo com a sua gata, o pai tá um. linha idosos do prazer da sofisticato. Não é perfeita, macia, parece uma seda. Então, não vai. Nós mulheres, a gente fica muito intimidada, com medo, né? É só você complicar um pouquinho na sua entrada da vagina e dar uma apertadinha com a vagina que vai tudo. Ó, entrar no pênis do seu parceiro e vai ser aquele arraso, aquele show, aquela noite. Uma diferença total. E os homens percebem assim, nossa, toda vez que eu fico com uma mulher, eu fico mais rígida, eu fico mais potente. Ele nem sabe que eu posso fazer alguma coisa, amiga. E se ele voltar querendo de novo, você fala, só casamos. Pai tá on aonde? No site da MS, tá? 65% de desconto, mais 10, você vai ter, olha só, ter uma compra maravilhosa. E olha, veja, tô estocada. Compras de 99 reais, você ganha o Correio CEDES. Você vai perguntar, se eu pedir o pedido hoje, amanhã já tá na mão, tá bom? Então faz o seu pedido, aí você faz, mas faz com surpresa pra você. Qual que é o nosso próximo produto? Agora, agora, agora. Agora, agora. não tem problema que eu já fiz esse teste. O rapaz até quer casar comigo. Eu não quero, não. O pai tá on, é maravilhoso. O pai tá on é realmente pra ajudar o pênis a ficar mais rígido. Você tá com tesão, mas o cansaço fala mais alto. Pô, não é só a mulher que cansa, não, Emelie. Os homens também. a gente não pode cobrar 100% dos homens, não é verdade? Então a gente tem que ajudar os meninos também. Como a gente usa excitante, o pai tá on também é um excitante masculino. O nosso próximo produto que é a sensação. Gente, o sensação é toda a linha doses do prazer em um prazo só. Sô, Leila, mas e aí? Como é que faz? Eu gostei tanto da linha, eu sou apaixonada na linha doses do prazer. Porque não sei se vocês viram lá, olha as dicas no YouTube hoje que a Tia Leila fez. Eu coloco no salveiro do meu carro. Eu tiro o rótulo, todo mundo acha que é álcool em gel. Menino, o boy chega, vem cá, eu tô indo, eu tô pronta, eu vivo pronta. Eu não sei quem vai querer mais mim que biquini querer mais, eu vou aproveitar. Seu amor, meu nome é pronto. Entendeu? Então, a linha doses do prazer, algo rápido. Academia, tá? Você tá trabalhando, o boy te chama. Agora, você quer experimentar uma noite longa no motel, reservou o motel, reservou lá no final de semana numa pousada, entendeu? A linha sensações. Experimenta, Emily, por favor, coloca na boca. Isso é uma bomba, é uma bomba de prazer, é uma explosão de prazer. Sabor morango, sabor menta, sabor chocolate. Deixo pra você, entendeu? Fazer a sua escolha, qual o seu gosto. Experimenta, pigmenta, morango, ele é muito forte, muito delicioso. Então, você vai fazer uma massagem sem a sua vulva, fazer uma massagem sem a entrada. e outra coisa, eu adoro muito indicar ele também com os produtos vorais, gente. Sabe o quê? Nós precisamos de saliva. Quanto mais saliva, vai o quê? Vai dar pra ver pro rapaz. Quanto mais saliva, vai prolongar o prazer do rapaz. E isso vai salivar com gosto de vida. Não salivar com gosto de morango, salivar com gosto de chocolate. E quando você engole ele, o que que acontece? É que vai descensibilizar o fundo da sua garganta. Então, o que que vai acontecer? Garganta profunda! Boleto pago, mais uma vez. Então, isso aí é mil e uma utilidades. Serve pra esticar, serve pra brincar, serve pra massagear, serve pra fazer garganta profunda, serve pra você fazer delícias, orais, maravilhoso! Então, é o combo completo dentro dele. A dose de prazer toda dentro dele. Entendeu? aqui ó, na nossa balagem, pra gente não perder todos os receitos que ele tem. Uhum. Pra esticar, ele dá dinheiro para o fim dele. Fale pra mim, por favor. É uma coisa do coração. Ah, isso aqui é pra ele e pra ela, os dois juntos. Entendeu? O que vibra, esquenta, esfria, isso, e tem sabor. Tem sabor. Isso. Isso é tanto pro homem quanto pra mulher. Tem homem que usa jambu, viu? Tem homem que usa. Quando você usa o jambu, o que acontece? Ele fica mais grosso. Ele começa a pulsar. O prazer é maior. Eu conheço muitos homens que brincam sozinhos com o jambu. Isso. Tá? Novas sensações. Você tem que descobrir realmente. morango. Isso. Morango. Olha, a embalagem de morango. Nós temos a embalagem menta. Nós temos a embalagem de chocolate. e então o jambu ficar no botão de cima, ó. A embalagem aqui do lado da cabela e sair do botão de cima e fazer o cenário e o produto servem da bocana e o sabor de cima e sair da live. Tá? Então, vai fazer o que hoje é só ficar no botão com vocês. Live stop e da Mies. Gente, pense numa pessoa organizada com essas meninas. Então, parabéns. Ambiente agradável. Se vocês não tem noção do tanto que é maravilhoso, então você faça parte dessa família. Venha, venha comprar da gente. Se você nunca comprou da Mies, esse é o seu momento. Hoje, hoje, é sempre o que você tem no conto, mas é sempre no que você ganha ainda o que é isso? Preste grato, FedEx, por apenas R$ 99,00. R$ 99,00 dá muita coisa. Principalmente, dá todos esses capos. Amiga, você vai fazer... Então, olha só, você comprando hoje, você fazendo uma reunião de mulheres, um clube da Luluzinha, veja bem, um chá de lingerie, você vai ganhar 200, não, 300%, com certeza. Absoluta. Você vai lucrar aí, olha, 200%, 200%, você vai comprar novamente os mesmos produtos, tá bom? Qual é o outro? Ah. Não, 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 não. Até agora, nós não falamos de nenhum defensibilizante. Somente esse tanto. O Paitaon, ele é retardante, ele não é defensibilizante. Bem sensibilizante, isso é pra gente fazer o quê? Uma brincadeira nas portas, no fundo. E se eu usar camisinha, lubrificante, a base de água. Tá legal? Vamos lá? Qual o nosso próximo? Gente, pode fazer perguntinha pra Tia Leila. Estou aqui só pra dar dicas maravilhosas pra você. Tia Leila, Live Shop é muito corrido. Hoje, eu fiquei doido, dei dois cursos aqui dando dicas maravilhosas. Corre lá no YouTube, tá bom, Damiel? Isso. Gente, vocês sabem, né? Que a Soficap é campeão de vendas de um sabonete, quando se fala, sabonete íntimo, sabonete medicinal, é a Soficap. E pensando na nossa clientela que não gosta de frescor, nós lançamos sabonete íntimo neutro. Vou dar uma dica pra você que tem dificuldade em vender o seu produto seu cliente. E aí E aí Pronto? Oi, meninas! Voltamos! Tudo certo aí? Gente, ó, o que você tiver dúvida de produto, chama Tia Leila, tá bom? chama Tia Leila, que a Tia Leila vai dar dicas aqui maravilhosas pra vocês. Tia Leila, eu posso casar um produto com outro? Desde! Eu tenho uma aqui mesmo que eu comecei a falar, eu vou dar uma dica maravilhosa. Vamos lá! Sabonete íntimo. Como eu disse, a Soficap é campeã. Nós temos melhores produtos que tem pra higiene íntima. Por quê? São produtos medicinais, vêm de barba de mão, vêm de barba de mão, que é saúde da mulher, há de frisgente, barba fericida, flor de algodão, gente, com mais infecção, sarsafras, antibiótico, e sem contar, o cheiro. Tem um de vanila, gente, que é perfeito, é um cheirinho de baunilha. E temos também os desodorantes, acompanhando também a mesma fragrância. Esses medicinais, eles têm um frescor, um frescor na corrigião íntima, que algumas mulheres não gostam. E eles têm cheiros, cheiros maravilhosos. Mas tem pessoas que são alérgicas a cheiros, tem pessoas que que são nem assim. Pensando nisso, há só um cicato, sabe? Eu estou e sabonete líquido neutro. Olha que maravilha. Sempre estou. Sempre estou. É a mesma coisa que você passou nada na sua tecla. Mas esse nada é muita coisa. se você tem dificuldade em ver... ... ... ... ... ... ... E aí Oi, 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 oi Voltamos de novo Fica atento aí, gente Tá? Que a Tia Leila voltou com a corda toda Pra você que tá chegando agora No nosso live shop Nós estamos aqui na Mies Moda íntima, Soficato Meu nome é Leila Estou mais conhecida como Tia Leila Sexta, uma verdadeira Personal Sexta Qual o nosso diferencial Tia Leila é da dica Pra você vender ainda mais o seu produto Você sabe tudo sobre o seu produto Tá faltando o que? Aquela Tereza do bolo Aquela dica pra você fidelizar O seu cliente, tá? Então vamos voltando aqui Sabonete, sabonete Da Soficato São os nossos campeões de venda Na minha loja Sempre vai alguém entrevistar Podcast, né? E o pessoal pergunta Leila, qual o produto mais vendido na sua loja? Todo mundo lá sempre vai falar o que? Sextói Não é? São os sabonetes Sabe por quê? Porque as suas capas se preocupam com a qualidade do sexo E as mulheres se preocupam Em satisfazer o seu parceiro Se você cuidar de você Se você tem um cheirinho bom E seu pós-septo Não te incomodar Amiga, você é a mulher mais feliz do mundo Não se preocupe com o seu parceiro Se preocupa com a sua qualidade E os sabonetes Da Soficato Pensa tudo nisso Então vamos lá Pra você que se alivia A cheiro Pra você que fica incomodando Com o pressor Que os nossos sabonetes Principalmente de barba Que não causa no corpo Aquela sensaçãozinha Nós estamos lançando Olha só Sabonetes em outro Um verdadeiro símbolo Pra sua região íntima Tá? Se você tem dificuldade Em inventar sabonetes Eu vou te dar uma dica aqui Você vai ler tudo Que está aqui no rádio Na embalagem Primeira coisa Sabonetes em líquido Íntimo neutro O seu cliente Você vai se abordar Ah, mas a minha psicologista Diz que não pode Tá escrito aqui Termatologicamente testado E as mulheres Nunca loam O que faz tudo O que faz tudo Se chama vulva Grande lado Pequente lado E prepúcio Sim, você tem que levantar O prepúcio Olhar o suplitório É tão bom Você ensinar isso Para o seu cliente Você sabia que algumas mulheres Nunca viu o suplitório Nunca, nunca, nunca É bom que ela comece a conhecer Se ela tirar Naquela massinha Ela vai perceber Que o cheirinho Vai melhorar 100% Muitas mulheres Não fazem isso Então você Como consultora Você tem que orientar Sim, o seu cliente Tá? Segunda dica Aqui ó PH equilibrado O que é isso? De 0 a 6 É acidez 7 É o normal Que é o nosso queridinho Neutro Acima de 7 É o alcalino Então dá sim Probleminha na mulher Então Esse sabonete Ele é apropriado É com PH Adequado Para você Que une a gata Olha essa consistência Outra dica Maravilhosa Não tem corante Se você é alérgica A cor Jaleia O que é corante Pelo amor de Deus Sabe aquele Ficuco Que coloca na água Que fica vermelho É aquilo Aquilo ali Meu Deus Gruda na sua tripa Que só Deus Na casa E a sua riscada Não colocou corante Aí E nem conservante Olha só Isso é maravilhoso Tá? Deixa eu mostrar aqui Para as meninas Para o gente ler Então nós vamos Seguir a embalagem Primeira coisa Sabonete simples Que já tem Que é a resposta Na ponta da língua Tá? PH equilibrado Na ponta da língua Porque é 7 É adequado Para o nosso corpo Ah Ah Já já Vou chegar no ar Porque eu adoro Perfume suave Não é aquela coisa Muito Seroporte Seu maridinho Tem alergia Não tem nada disso Tá bom? E livro de que? Parabéns Você sabe o que é isso? São conservantes Que colocam nos produtos Para não dar fim E esses conservantes Vocês sabem Tá? Eles causam até Câncer de mama Na gente Então Olha só O cuidado Que é só Que caso Está tendo com você Toda mulher Tem que ter isso Se a Leila Mas eu adoro Dar batimão Deixa Para namorar Se a Leila Eu amo Flor de algodão Gente Se a Leila São terceiros Doce Gabana Deixa Para final de semana Se a Leila O sensualize Nossa Ele é perfeito Desodorante Deixa Para conquistar O boy Mas Academia Trabalho Dia a dia Neutro Isso é cuidado Agora vamos Quem quer Hum Ácido Trástico Gente Isso aqui promove Uma esfoliação Sem agredir A sua vulva Se a Leila Vai agredar Cariar Eu não queria falar Isso aqui Mas sim Se a Leila Vai dar uma firmeza Te garanto Que você use Suavidade Iluminar Sabe Quando ela está Opaca Ninguém quer Agora todo mundo Vai querer Que a bichinha Vai brilhar Entendeu Igual os olhos Se você está Personada Brilhando É isso É skin care É cuidado Da pele Então gente Isso daqui É maravilhoso Se você não Experimentou Construtora Experimenta Eu tenho certeza Sabe o que eu falo Na minha loja Se você não gosta Eu devolvo O seu dinheiro Não tem como Não gostar Isso aqui Porque vai resolver Todos os problemas Alersia Frescor Isso daqui É a mesma coisa Que você não passou Nada E está cuidando Ao mesmo tempo Tá E um casamento Perfeito Sabe com o que? Columina Gente É um gelzinho Para clarear a virilha Tá Nós não temos aqui Mas já já Você vai entrar No site Aqui E você vai fazer Esse pedido É o skin care Você namorou Muito sexta? Namorou muito sábado? Namorou muito domingo? Vamos fazer o skin care No segundo E na terça Para preparar Bichinha Para o final De semana Tá bom? É Gostado Como ele é Ah eu sabia É campeão De vendas Lá em Goiânia Tá Isso Então skin care Tá Eu sou chato Já já Vai ser E dos dois E hoje Somente hoje Fala o preço Para nós Eu preciso saber Do preço Ai meu Deus Ai meu Deus Gente Sabe por quanto Eu vendo isso aqui? Não estou mentindo R$ 49,99 Olha o estança Estança vai Amiga Amiga Eu fico até de madrugada A Fani Mansar de lingerie E o combustível E olha o gogó Da tia Leila Mulheres Não tenha medo De colocar Valor no seu produto Porque você está colocando O que? A sua consultoria Sabe o que? O que? O que? O que? Uma hora De uma consultoria Mais R$ 49,99 E hoje você vai comprar Por R$ 6,99 Olha Mais barato Eu vou comprar aqui Então gente Só faça isso Tá bem? E somente hoje Somente hoje Você levando Olha Vou ter que 65% Mais 10% Ficou E se juntar 99,999 Você ganha Você ganha Comente hoje Isso Faz o fixo Bebê Agora Não falou Que pega O cabaré Tem o cabaré São no Oi Ai Tem o cabaré São no Estão Tá bom E tem também Olha só A linha Dose Prazer Esse daqui O cinta Sabor de morango Vai encontrar Com o boy Sabe o que eu faço? Eu estou ali Dirigindo Eu posso Chegar no boy O boy está me esperando No barzinho O boy está me esperando Na casa dele Eu só coloco A calcinha de lado Tentando A pincelada Já cego no ponto Exalando O ceromônio Mostra pra eles aí Pega fogo Cabaré Isso Tem o cabaré Essa noite O Experimenta Experimenta Saber que delícia É muito bom Jezinhas Pra você Apimentar A noite De amor Fácil de levar Tira a embalagem Ninguém vai saber Que é um produto Que é top Só você sabe Ai Essa lenda Minha mãe vai ver Não vai ver não Você afirma A mãe vai colocar O álcool na boca Menina Vai Só que é álcool Muito gostoso Esse aqui Que fica na minha Sabe 24 horas Tá Muito bem Mais um produto Ah O álcool Nossa E aí Cadê as coroas De plantão Panela velha É que faz comida Boa Não é Então vamos lá Olha só Se a piscar Se preocupa também Sabe Com as mulheres Tem mulheres Que você sabe Quando cheira O útero Cheira Os ovários Não tem mais Aquela lubrificação Em mudança E elas Cantam Desar Lubrificante A base De água E elas Querem alguma coisa Para ficar Maltentos Elas Querem Gostar Leila Eu estou Querendo ir Para hidromatagem Entendeu Estou querendo ir Para piscina Tem algum produto Então pensando Nessas mulheres A Sofixato Lançou O Aquas Produção É um produto Siliconado Molhado Perfeito Para você Ter noites Maravilhosas Amor Perfeito Para você Ir no rio No mar Dentro da máquina Bracete Nas suas pernas Pode escolher Pode escolher O local Para você Namorar Que não vai Se machucar Que não vai Machucar O seu parceiro Tá bom Aquas sedução Salendo Eu posso usar Na calcinha tailandesa Pode Salendo Eu posso usar Na tradução Colar de pérolas Pode também Salendo Eu posso brincar Atrás Deve Perfeito Para você Fazer Um set Sonal Com o seu parceiro Ainda brinquei Com as meninas Aqui Tá E o menino Tá O P P P P M M Só o A Resolve Entra igual Que A Tá Salendo Se for G G Estranje Se vela De respeito As meninas Eu não quis Passar o telefone Dele Aí você tem Que usar A nossa Linha Desensibilizante Que não está Aqui hoje Aqui na mesa Mas no site Não está de promoção Emily Tá 65% Pagando PIX Mais 10 Olha só que maravilha Você leva a linha Total Todinha De Desensibilizante Da Soficato Olha lá no site Lá procura Tá Eu falei lá Garanto Que na minha loja Só vende Soficato Tá bom A mostra A mostra Futura Se vocês É Se vocês pudessem Se pudessem Se fosse Sosseiro Pra mim tem coisa mais Cheirosa do que Esse A Preservição Olha isso Aham Não Ele demora Mais de 30 minutos Então você vai ter Mais atrito Na hora da relação A nossa preocupação Que as mulheres Começam a sentir mais Dentro do vaginal Pra evitar o que Em continuidade Urinária E pra evitar o que Gente Tá com a ruidinha linda Que eu não conhecia Tô apaixonada Olha lá no youtube Eu peguei ela Fiz uma sessão Com ela De massagem Sensitiva Corre lá E olha Não é gostoso? Gente Vocês sabiam Que o Soficato É o único Que tem Sliconado molhado E siliconado Seco Que é o Veluté Veluté Perfeito Amiga Essa Leila brinca Amor Se ele tem Uma High look Se ele tem Uma BMW Se ele for PP Amiga Veluté Resolve Não vai Masticar Você vai fazer Abrito Lá E não vai Masticar Você Não vai Masticar Ele Ele foi inventado Mais pros homens O nome dele É veluté Mãos de veludo Quando o homem Quando o homem Está relacionar as mãos Vai fazer Uma massagem Ele pode Brincar Uma vez Ele pode Brincar Duas Vezes Pode Brincar Três Vezes Que não Vai Masticar O menino E nós Mulheres Somos espertas Nós usamos Para outras Finalidades Para Enfim Para você Fazer Sua Sua Maquiagem Reparador De pontas Perfeito Maciês Nas mãos Muito Gostoso Também Você está Com o pé Doendo A sandália Está apertando Minha linda Pé de velhete Passa No peixinho Do pé Lá Dança Mais Linda Glamurosa Naquela festa De salto Alto E esse Também É o campeão Para que Massagem Colar De pé E falava Tudo Grande Eu fiz Uma brincadeira Com as meninas Aqui Entendeu Uma dança Sensual Com colar De pé Pérolas Se eu leio Tirou Colar De pérolas E fiz Uma Massagem Teniana Sim Com o Velote Corre A Corre Aprende Tudo E arrasa Nos seus Vídeos Pega Suas dicas Que eu espero Que seus vendos Aumentam Muito Porque A sua casa Tem os melhores Produtos E a Mies Tem os melhores Preços Hoje Somente Hoje 65% Se você Pagar No PIX Ainda Ganha 10% Sebex Assina De que? 99,99 Sim Sim Vamos lá O aveludado Como eu disse Aqui Mascurbação Solo Tá? Ou Acompanhado Você pode Colocar o Velote Na mão E No Boy Fazer Aquela Masturbação Maravilhosa Se puder Eu faço Algumas técnicas Aqui Pra vocês Aprenderem Tá bom? Esse daqui Esse daqui Também pode Pra quê? Tá? Pra você usar Prime Pra você usar Colar de pétalas O que que eu gosto De usar colar de pétalas? Eu gosto de usar Com a calcinha Não fica melado Não fica Estarcado Muita gente usa Lubrificante A base de água Na calcinha Aí a pessoa Ai, será que Está muito malhado E fica gelado E quando O frio da calcinha As pétalas Pegam no clitório Em vez de acessar O que? A mulher faz retardar Ela contrai E ao contrário Do VLT Não deixa isso acontecer Ele é um grau Cima Acima da pele Ou a temperatura dele Então vai proporcionar Prazer Pro casal Tá? E o ar Por ele ser Molhado Como eu disse Perfeito Pra mulheres Como a Chaleila Mais de 50 anos Algumas de nós Não temos mais Aquela lubrificação Em abundância E eu uso Lubrificante A base de água E quanto mais eu uso Eu fico sem atrito Dentro do canal vaginal Entendeu? E quando eu uso O aqua Eu sinto Meu parceiro Me penetrar E eu não preciso Ficar repondo Repondo toda hora E se eu quiser Fazer amor Na piscina Ele é o canal Então Entendeu? Então pra você Que sabe a diferença Dos dois Essa pergunta Da Emily Foi maravilhosa E a sua É a única Que tem Silicionado Molhado E Silicionado O que tem O que tem Que tem E principalmente Hoje Qual o valor Em Nossa Chokei gente, por favor compra compra e outra coisa, menina, sempre deixe o mostruário, quando você coloca só um pouquinho na mão da pessoa, a pessoa passou, não passou, não é? então, só o cero, e assim, isso aqui meu bem, deixa eu te falar, não é ele não esquece, miséria é você, tenha qualidade, respeito termina o sexo, depois que você toma o banho, aqueles resíduos do sexo, porque o sexo, meu bem é assim, tem tem o número 2, tem secreção tem sexo oral, e nós mulheres que ficamos o que? presas e chadas depois do sexo no outro dia até eu quero fazer amor de novo, mas o meu parceiro gozou dentro de mim e literalmente nós somos um depósito de esperma e pra aquilo ali limpar, não sei se você sabe, é 3 dias pra você limpar todo o externo dentro de você e quando você usa uma proteção siliconado, deixa eu te falar não prega ali no seu tubo vaginal dentro entendeu? é mais fácil pra você limpar, cria uma camada protetora, você vai ficar mais ferozinha, menos fissura, gente fissura não é ruim, é? gente, é horrível, fissura vaginal, fissura anal sabe? então você fica ali, sabe? constrangida, você quer namorar mas lá embaixo não tá legal então se você usar o siliconado eu te garanto isso vai cair pra 90% 90% tá bom? mais alguma promoção? ó surpresa surpresa gente, esse daqui, ó o Juva que a gente provou aqui na live mais gostoso tá discutindo tá discutindo mas esse daqui vocês conseguem ganhar um comprando qualquer produto da Sofispaço gente, que promoção maravilhosa aí o que você faz? você adiciona o cupom arrepiei lá no final da compra que aí você leva um beijo de brinde pra casa vocês vão gostar esse daqui, ó você vai deixar pra você experimentar esse daqui vai deixar de amostra pro seu cliente tá bom? sim aproveita pra abrir um brindinho deixa aberto coloca lá na pontinha do dedo pro seu cliente provar e você vai conseguir ou fazer uma estratégia comprando na Sofispaço você pode ver o RPA entendeu? vamos aí inventar qualquer coisa pra gente só vender bastante e arrasar tá bom? arrasou gente então usem o cupom e aproveita que a promoção tá boa pega o produto da Sofispaço comprando qualquer produto da Sofispaço e você já leva o RPA utilizando o cupom RPA que delícia muito obrigada pela live muito obrigada Chaleila você é maravilhosa Paula gente um beijo um beijo tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.